...saúde e paz para o Senhor, um fio de bom beijos... Margaleno! O Margaleno! Celécio, gente! Jéssica! Muitas felicidades, saúde, sucesso, que o Senhor fica muito esse dia, viu? Um grande abraço, bem grande! Jéssica! Parabéns! Ilma! Que linda, que a gente não vai esquecer nunca, um abraço! Leonidas! E unidas! Parabéns por essa data tão querida, que a gente, em si, a gente comemora por muitos e muitos anos. Mais, mais e mais! Saúde e paz e amor para toda a sua família! Amém! Olha, pessoal! Olha, dá a ver nele! Olha! Parabéns! Parabéns! Chega Martins! Que o Senhor abençoe a sua vida com mais anos de vida, né? Uma vida longa, uma vida próspera! Muita saúde! Que o Senhor continue transmitindo essa alegria para a gente! É uma felicidade! É uma felicidade! É só gratidão a Deus! Por esses 90 anos bem vividos, junto da gente, né? Então, um grande abraço! Receba o meu abraço! E o abraço aqui da nossa família, que é a mãe que não está aqui hoje! Mas eu também também tenho um grande abraço! E nós te amamos, irmão! Foi muito feliz, adversário! Chega Martins! Graças a Deus! A você que criou o meu amor! Você! Que sempre foi um Pai maravilhoso! Que cuidou de mim e de todos os meus filhos! Com muito amor, muita respiração e respeito! Nunca deixou o Papai nada pra mim e de nós! Que apesar de morar no sítio, se agricultou, se preocupou e colocá-los na rua pra ajudar! E todos hoje, hoje em dia, todos têm sua profissão e cuidam desse próprio e ajuda você! Por isso nós te amamos muito e eu te amo também, Papai! Muito, 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 muito! Quero saber qual é a parte de lá de You. Dois Bruxia e Tipsstisu Pro! Raimundo, Raimundo! Framundo! Ei, vamos escutar aí. Vamosleichς ao religiousão! Vamos escutar aí mesmo, Dom. Vamos escutar aí mesmo! τonsco realisticos, marucão real! Dia que eu fosse lá! Hey, ele é só... Que quandoばい o problema da senhora, blan께서 antes eu deve ficar Terra narدا! Vamos então aí menar! Meu irmão! É, é... Essa é a tua irmã.